Fala pessoal, tudo bem? Vou começar uma série de vídeos, ou tenho planos de começar uma série de vídeos falando sobre engenharia reversa, um pouco sobre assembly, na verdade mais sobre assembly e juntando com a parte de engenharia reversa, que é um tópico que me interessa. Vou utilizar aqui o site do crackmys.one, escolhi aqui para iniciar um dos problemas, ou um dos crackmys simples, um dos mais simples, talvez, para arquitetura de 32 bits. Para agilizar o piso download desse executável, ele está aqui. Ao executar, ele pede uma senha, temos que digitar alguma coisa para cumprir o que é requerido dentro do programa, nós não sabemos ainda. Ele diz se a senha está certa ou está incorreta. Vamos abrir o x32dbg, vou abrir o arquivo. Assim que você abre o arquivo, ele, por padrão, já para no entry point do módulo que está carregando esse executável, você pode habilitar ou desabilitar aonde o debugger deve parar ou não. Vou deixar aqui como padrão. vou dar um run e aí sim caímos no entry point do nosso executável. Já nesse entry point do executável, no ponto de entrada, temos aqui algumas funções. podemos ver algumas funções da kernel 32 que estão sendo chamadas. Temos aqui a write console A da kernel 32, que é a função que vai imprimir no console uma string. E logo abaixo, vemos aqui a read console A, que é o que vai receber o nosso input, a nossa entrada, certo? Esse endereço é aonde está a string enter password, ok? E é o que vai ser passado, esses são todos os parâmetros que são passados aqui para a write console A. O nbg tem alguns plugins que já estão instalados aqui no caso, ele já mapeia quem são os parâmetros que estão sendo passados para as funções. Mesma coisa aqui para a read console A. No caso, o buffer da entrada que nós vamos colocar aqui para o programa, vai estar nesse endereço, no 402010. Vou colocar um breakpoint aqui, logo abaixo aqui no load sb. e vou executar o programa. Vou colocar aqui qualquer coisa, alguns as. Podemos ver aqui. Podemos ver aqui, vou mapear aqui, seguir no dump. que no endereço 402010, temos o nosso string, a nossa senha que nós acabamos de imputar ali no console, seguido de um carriage return, o 0d e 0a. Logo seguinte, ele diz no bytes. Uma coisa interessante, aqui ele usa a função load sb. A load sb é uma função para o assemble de 32 bits, que pode mover um, dois ou quatro bytes. e trabalha com o registrador EX e o ESI. Então, dependendo do load s, dependendo se é b, vai para byte, que é um byte. Um d, que seria um double word, que são quatro bytes. Ou W, que seria dois bytes. No caso, o sb, ele está movendo um byte, que está no registrador ESI, para o registrador EAX. No caso, ele vai mover de SI, o menor byte do registrador, para AL, que é o menor byte do EAX. Sabendo disso, vamos seguir aqui no debug. Então, load sb, vemos aqui em si, nós temos o endereço do buffer, aonde estão os caracteres da nossa string. Ao executar o load sb, ele vai copiar o primeiro character, que seria esse primeiro 41, para SI, no caso, o byte mais, o menor byte aqui do registrador. No caso, desculpa, vai copiar para EAX, ou AL, que seria esses dois bytes aqui. E já temos aqui o 41. Vai comparar o AL, o que está aqui, com D. Então, ele está verificando, no caso, se o caractere que nós carregamos é um barra R. No caso, esse caso aconteceria se nós dessemos um enter diretamente no console. Não é o caso, então ele vai seguir. No caso, ele vai fazer um jump, se for igual a um barra R. Ou seja, se a condição for atingida, no nosso caso não foi, vai seguir. Vamos incrementar esse x. Ele vai comparar esse byte aqui desse x com um. No caso, esse byte é válido. No caso, a condição é válida, porque ele está testando um jump not equal. Ou seja, se for diferente de um, ele saltaria. Vai incrementar edx para um. E vai comparar o primeiro, o caractere que está carregado em AX com 47. Já na condição, se ele vai executar o salto ou não, ele está buscando um caractere maior que 47. O jump above, tem aqui uma tabela da descrição das instruções. Jump above, ele salta se o valor que está ali é maior do que o que ele está comparando. Nesse caso, ele já vai falhar, porque é igual. Aliás, é menor. Olha, nós temos 41 e ele está buscando maior que 47. Sabendo disso, já podemos colocar alguma coisa aqui no nosso bloco de notas. Que o primeiro caractere, ele deve ser maior que g. Ou x47. Então, qualquer valor acima de 47 funcionaria. No caso, 0x48, por exemplo. No caso aqui, ele já vai decrementar edx. edx é uma variável que nós vamos ver lá no final. Que ele utiliza para saber se todos os caracteres foram entrados corretamente. No caso aqui, já vai diminuindo. Vai ser a quantidade de caracteres que ele espera. Vai seguir aqui para o segundo caractere. Então, carregou o outro 41. O programa está movendo entre os bytes aqui do buffer. Aqui, no caso, ele faz uma comparação com o caractere M, minúsculo. A condição seria que deve ser um valor menor do que 6D. Então, já podemos anotar aqui também. Ele tem que ser menor que M, que no caso é 6D. ou seja, sei lá, no nosso caso, um 0x6, seja, funcionaria. Continuando. Carrega o próximo byte. E ele vai parar na terceira posição. Porque o esse x é igual a 3. Então, está comparando com 3. Vai entrar nessa condição. Incrementa o dx. E compara com v maiúsculo. Mas a condição pede um jump equal. Ou seja, tem que ser exatamente v maiúsculo. Então, no caso, ele tem que ser igual a v. Que é 0x56. E aqui a gente coloca um 0x56. Vamos lá. Voltou para o lado do SB. Carregou o próximo. Esse x vai ser igual a 4. Ele vai para o 4, o quarto caractere. O quarto caractere, ele vai executar a instrução JAE. Jump above or equal. Se não souber o que é, pode vir aqui nessa tabela. Um jump above or equal. Ele está em algum lugar por aqui. Aqui. Jump above or equal. No caso, podemos manter igual. Um f minúsculo. Então, above or equal. Maior ou igual a f. Que é um 0x66. Aqui, podemos manter o 0x66. Próximo. Acho que eu não coloquei tantos caracteres assim. Ainda tem mais um. Vamos para o quinto elemento. Aqui. Vamos entrar aqui nessa condição. E está comparando o número 3. E a instrução que vai ser executada. É a JBE. Jump below or equal. Podemos anotar aqui então. Aqui no caso. O quinto elemento. É menor ou igual. A 0x33. Aqui pode ser 0x33 sem problema. Vamos para o sexto elemento. O sexto caracter. Aqui. Está comparando o caracter. É o y. E a instrução que vai ser executada. É um ja. Nós já vimos antes lá no começo. É um ja. Ou seja. Tem que ser maior. Que. 79. Ou maior que o. O y. Então aqui o próximo. Tem que ser maior. Que 0x79. Ou no caso o y. Aqui seria um 3 também. O y. 0x79. Aqui. Então maior que o y. Seria um 0x. É. Ou 7a. Por exemplo. Seguindo. Tá. Aqui acabou o nosso. O nosso buffer. Eu tinha colocado só. 6 bytes. E a instrução do. Do programa. Ele precisa de mais. A gente pode seguir aqui. Sem. Sem fazer o debug. Apenas. Seguindo as instruções. Então aqui seria. Para o sétimo. Caracter. Ele compara. O valor. Do. Caracter. Com 8. E. A instrução que se executa. Para validar isso aqui. É um jump. Greater. Or. Equal. Ou seja. Tem que ser maior. Ou. Igual. A. 8. No caso. Vamos colocar aqui. O maior. Ou igual. A 8. Seria 0x38. Então aqui pode ser 0x38. Também. Sem problema. Aqui. Para o. Oitavo. Caracter. Vemos. A. A comparação. Com. A letra. N. Maiúsculo. E. Um. JL. Que é. Um. Menor que. N. Maiúsculo. N. Maiúsculo. Que é. 0x. 4. E. Que seria. Um. Poderia ser. Um. 0x. 4. D. Por exemplo. E. Para o. Nono. Caracter. Compara-se. Com. R. Maiúsculo. Seria. Not. Equal. Ou seja. Tem que ser. Diferente. De. R. Maiúsculo. Então. Vamos lá. Diferente. De. R. 52. Então. Poderia ser. Qualquer. Outro valor. Por exemplo. 0x. 51. Logo. Já vem aqui. Na sequência. A próxima. Que seria. O. Décimo. Nesse caso. Ele vai testar. Com. 10 caracteres. A senha. Tem 10 caracteres. E. O último. Caracter. Seria. Uma comparação. Com. 2. Ele pede. Um. Já vimos. Aqui. Lá. Para cima. Então. O último. Caracter. 2. 0x. x32. 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 E. Com isso. Nós temos. Toda. Toda. sequência. De. caracteres. Aqui. Então. Aqui. Seria. Um. O. C. C. Bom. Uma coisa aqui. Interessante. Que dá para a gente fazer. É isso daqui. Usar o. Cyberchef. Pronto. Tem que ficar decorando. Os. Caracteres. ASCII. A gente pode colocar. Aqui. Tem uma tabela ASCII. A gente pode buscar por aqui. Mas o Cyberchef. É. Nos ajudaria muito mais. Nesse caso. Certo. A gente pode buscar aqui. A receita. Seria. É. From. X. E. Nós teríamos aqui. A. A conversão. Do. Do. ASCII. Pro. Do. Decimal. Para. O. ASCII. Então. Essa seria. A nossa. Nossa. Senha. Vamos ver. Se ela funciona. Então. Aqui. Seria. Um. L. Minúsculo. Aqui. Seria. Um. Aqui. Seria. Um. Z. Oito. M. Que. E. Aqui. Um. Dois. Podemos testar. O. Nosso. Programa. Eu. Reiniciar. Debug. Do. Run. Run. Coloco. Aqui. A contrassenha. Desculpa. A senha. A senha. E. Vou executar. Vou colocar. Um. Breakpoint. Aqui. No final. Colocar. Um. Breakpoint. E. Executo. Desabilitar. Breakpoint. E. Executo. E. Vemos aqui. Se. A senha. Vai ser. Válida. Ou não. Seguimos. Comparando. O último. Caracté. Com. Barra. N. Vai. Imprimir. Algo. Na tela. No caso. Ele vai. Imprimir. Que. Password. Está. Correto. E. Vai. Terminar. Processo. Então. Aqui. Na tela. Temos aqui. Que. O. Password. Está. Correto. Eu. Vou executar. Mais. Uma vez. Fazendo. Todo. O. Password. Outra vez. A. Questão. Que. Eu. Tenho. Parar. Ali. Para. A gente. Tinha. Visto. Até. Se. Não. Me. Engano. Vou. Colocar. Aqui. Sétimo. Para. Continuar. Aqui. Iniciamos. O. O. Debug. Segue. 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 Um. Sétimo. Vai incrementar. x. agora. Vale. 7. Igual. Ex-x. O. lei. C´exter. Comparar. O. O. Oito. A instrução executada é. Um. Real. your equal. E. Vai. Vai. Funcionar. Carrega o próximo Aqui parei no sétimo outra vez E seguimos Então no oitavo Implemento edx, ainda estamos com edx Funcionando bem Compara Al com 4d E a instrução Seria um jump lower Ou seja, tem que ser menor que 4e No caso 4d também Vai funcionar Vou colocar aqui outro breakpoint para a gente parar no nono Vou executar Vou dar um ramp e parar no nosso breakpoint Do nono caractere, ou seja, estamos no nono Vai comparar CL com 9 Vai estar correto Incremento edx Compara o byte 51 com 52 E a instrução executada é um not equal Ou seja, tem que ser diferente de r Outra vez aqui no 9 Passamos para o décimo Incremento edx Compara al com 32 Então a comparação seria um jump equal Ou seja, tem que ser igual Os valores tem que ser iguais E continua E faz Nesse caso o jump Vai ser executado Porque eles são iguais Salta para Esta comparação Ou seja, não decremento edx E compara edx Com Barra com a Edx é a No caso Na verdade não é um barra n Seria um 10 Nesse caso Está comparando Se os 10 caracteres foram entrados corretamente Então 10 é igual a 10 Vai executar o jump Porque essa condição é válida Jump equal A gente está esperando Vamos aqui para Para a função que imprime na tela Que o password é correto Write console Vamos ver aqui Já imprimiu que o password é correto E finaliza O programa Espero que Bom O programa em si Não é um programa complicado Espero que tenha O pessoal tenha conseguido seguir E vamos para os próximos Eu vou começar a buscar aqui Mais aplicativos desse tipo E fazer essa Esse exercício Juntos Isso aí pessoal Se alguém ficou com dúvida Se tiverem dúvida De como Utilizar aqui O XMD2DBG Instruções Assembly O que seja Dá um toque nos comentários Vou tentar aqui Não perder esses links E coloco na descrição Uma outra opção Uma outra opção seria Usar o Frida Desculpa O Ida Temos aqui Eu tinha carregado ele já Mas achei melhor Pela opção do debug Utilizar o XMD2DBG Então a gente Então a gente vê aqui Nessa visão Que há um monte de Que há um monte de De if De if Else Então Compara aqui o primeiro Caracter Se o primeiro Caracter Tiver entrado Ele vai comparar com G maiúsculo Se A validação For ok Ele volta Para o LOD SB Todos voltam Para cá Carrega o próximo Caracter Lista E Já vai aqui Para o 2 Então se o CL For aqui No caso Vai ser 2 Ele já não Vem para cá Ele vem para esse lado E aí Vai fazendo Todas as comparações Que nós fizemos Pelo Assembly Dá para ver Por aqui Tem a opção De vermos aqui Acho que é o G Não O I Espaço Aqui Espaço Podemos ver aqui O O Assembly Mesmo E Aqui seria uma outra opção Também Então aqui a gente pode ver Que tem o 47 O M Está fazendo as validações Dá para a gente ver por aqui Tudo que nós vimos Ali no X32DBG Essa seria Uma opção A outra opção Seria qualquer outro Como o Gidra Por exemplo Aqui o Gidra Também gosto De usar o Gidra Cada um tem As suas vantagens E desvantagens Nesse caso Como era bem simples O X32 Aprendeu bem É isso aí pessoal Ficamos por aqui Aquele abraço Mama Bye Tchau.